Olá, Capitães! Hoje vamos falar sobre os armamentos anti-submarinos no World of Warships. Bora explicar exatamente como eles funcionam, vantagens e desvantagens de diferentes tipos de armamentos e como melhor utilizá-los para lidar com as mais novas ameaças nas profundezas dos mares de World of Warships. Os armamentos para a guerra anti-submarina, também conhecidos pela sigla inglesa ASW, Anti-Submarine Warfare, são os mais novos armamentos no World of Warships, desenvolvidos especificamente para lidar com a nova classe adicionada ao jogo, os submarinos. Esses armamentos se dividem em duas categorias, as cargas de profundidade lançadas dos navios e as cargas de profundidade lançadas por aviões através de ataques aéreos, para haver vantagens e desvantagens de cada tipo de armamento. As cargas de profundidade lançadas por navios costumam ser as mais letais contra as submarinas. Elas são encontradas nos contra-torpedeiros e alguns cruzadores. Os navios capazes de lançar cargas de profundidade naturalmente carregam uma ampla quantidade de cargas. E portanto podem cobrir uma grande área com um alto número delas, causando um dano devastador a qualquer submarino que se encontre abaixo de um desses navios. A maioria dos navios com cargas de profundidade as lançam atrás do navio conforme passam por cima da área onde acreditam que tem um submarino escondido ali nas profundezas. Cada navio tem um padrão diferente para lançar suas cargas. Alguns jogam em linha reta diretamente atrás do navio para cobrir uma distância maior, outros jogam apenas nos lados do navio para cobrir uma área maior, e alguns combinam ambos de formas variadas. Mas, no geral, todos os padrões de lançamento são efetivos, contanto que estejam passando por cima do alvo, é claro. Em contrapartida, as cargas de profundidade lançadas pelos navios são casos de alto risco e alta recompensa. Se você conseguir atingir um submarino em cheio com um ataque, é praticamente garantido que você vai afundar ele. Mas isso requer que avance contra o submarino, o que pode ser fatal por múltiplas razões. Avançar contra um submarino não só significa ser o alvo mais próximo do time inimigo, e, portanto, alguém que eles tentarão focar e afundar, especialmente se estiver ameaçando o seu submarino, mas também significa se colocar em risco de ser afundado pelo próprio submarino, que pode lançar seus torpedos a queimar roupa e causar um dano devastador sem que você tenha tempo de reagir. Portanto, não é muito recomendado realizar um ataque desses no início da partida. O melhor é esperar até que o time inimigo tenha menos navios para te focar, reduzindo o número de ameaças à tua sobrevivência. Também é muito recomendado que você se junte a milhões de jogadores em todo o mundo, e venha comandar sua própria frota com navios de todos os tipos, inclusive submarinos de classes operadas pelo Brasil, em batalhas épicas e imersivas. Ao clicar no link da descrição abaixo, você vai desbloquear um pacote de boas-vindas incrível para o World of Warships, incluindo o mais recente navio brasileiro, o Almirante Barroso, outros dois navios impressionantes, o imponente encuraçado New York e o ágil contra-torpedeiro Mutsuki. Um milhão de créditos para expandir ainda mais tua frota, 300 dobrões para personalizar suas embarcações e 7 dias de conta-prêmio para acelerar o teu progresso. Aproveite essas oportunidades exclusivas e leve o teu jogo a um novo patamar. Confira o link agora mesmo e embarque em batalhas emocionantes. Existem também alguns navios com lançadores de cargas de profundidade localizados na proa do navio, como é o caso com os contra-torpedeiros europeus Haaland e Ragnar, e com o cruzador soviético Alexander Nevsky. Esses navios possuem a vantagem de poderem atingir submarinos antes de passarem por cima deles, mas por outro lado tem mais dificuldade em se posicionar corretamente para garantir mais acertos com as suas cargas de profundidade. Esse é considerado um dos armamentos mais fracos, pois em muitos casos não oferece lá uma grande vantagem em alcance em relação ao método padrão de lançamento de cargas de profundidade, mantendo o risco de que você seja atacado pelos navios inimigos enquanto tenta caçar um submarino inimigo, e o seu dano tende a ser também mais baixo, reduzindo as chances de garantir a queda do submarino inimigo. Tá gostando do vídeo? Não esquece de deixar aquele likezão e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Outro tipo de armamento anti-submarino utilizado pelos navios que não tem acesso a carga de profundidade para lançarem do próprio navio são os ataques aéreos. Esse tipo de ataque foi originalmente introduzido com a linha de cruzadores holandeses, capazes de chamarem esquadrões de bombardeiros para realizar poderosos ataques com bombas. A mesma mecânica foi adaptada para a guerra anti-submarina, e ataques aéreos com cargas de profundidade se tornaram a principal ferramenta de navios grandes, como encouraçados e porta-aviões para combater submarinos inimigos. Os ataques aéreos podem ser lançados em qualquer direção ao redor do seu navio. Cada um tem um alcance diferente nos ataques, que pode variar entre 5 e 11 quilômetros, geralmente, dependendo do nível do navio. Após ser lançado, um ataque aéreo demora 13 segundos para chegar a áreas de ataque designada e lançar suas cargas de profundidade. Novamente, o dano, o número de cargas, assim como a quantidade de ataques aéreos disponíveis, varia muito de navio para navio, mas todas funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Devido ao tempo de espera para que o ataque seja efetuado, é importante prever onde o submarino inimigo vai estar quando as cargas lançadas explodirem, para assim maximizar a precisão dos seus ataques. Ataques aéreos são considerados o armamento anti-submarino mais efetivo do jogo atualmente, devido ao seu alcance superior, que permite aos navios com acesso a esse armamento causarem dano ao submarino inimigo, sem terem que se aproximar tanto dele. Claro que a desvantagem é uma quantidade bem menor de cargas de profundidade lançadas, resultando num dano menor por ataque. Mas, se vários navios utilizarem um ataque aéreo com uma boa coordenação, são capazes de afundar um submarino inimigo só com um ataque conjunto. Consequentemente, ataques aéreos se tornam mais efetivos através do trabalho em equipe. Existem diversas formas de detectar um submarino, com a efetividade de cada uma dependendo da profundidade que ele tiver. Na superfície, o submarino pode ser detectado pelos mesmos métodos usados para detectar outros navios, radar e busca hidroacústica. Na profundidade do periscópio, ele só pode ser detectado a longas distâncias pela busca hidroacústica. E abaixo dessa profundidade, o único jeito de detectar um submarino sem ter que se aproximar dele é através do consumível Vigilância Submarina, utilizado pela maioria dos submarinos do jogo. Entretanto, você não precisa detectar um submarino para ter uma ideia geral da posição dele. Uma das formas de saber a área que um submarino está é observar se os torpedos inimigos que você ou seu time detectam são os torpedos acústicos de um submarino, o que é possível saber observando-se. Eles deixam uma série de círculos por onde passam, assim como uma onda. Outra forma de localizar um submarino é estar atento ao mar, para ver se ele está ali lançando sinais de sonar. Um sinal de sonar atravessa uma área rapidamente e pode marcar navios para que os torpedos acústicos do submarino sejam teleguiados para o alvo marcado por ele. Esses sinais deixam as mesmas ondulações de círculos que os torpedos acústicos. E mais importante, sempre que o submarino lançar um desses sinais, a posição na qual ele estava quando lançou o sinal fica marcada por ser um semicírculo branco, permitindo que você saiba exatamente de onde os sinais estão vindo e possa lançar ataques aéreos naquela área ou ir até lá com o teu navio para lançar as cargas de profundidade. Mantenha-se atento aos torpedos e sinais de sonar de um submarino. Se você vê um aliado lançando um ataque aéreo anti-submarino e poder lançar o seu próprio na mesma hora, é uma boa ideia fazer exatamente isso. Seu aliado pode ter visto algo que você não viu e o seu ataque aéreo pode fazer toda a diferença para afundar o submarino antes mesmo que ele seja detectado. A guerra de submarino ainda é algo novo no World of Warships, mas já se tornou parte essencial do aprendizado de qualquer jogador. A presença constante do submarino se tornou uma realidade para a alegria ou tristeza de muitos. Então agora é a melhor hora para se aprender como dar essas ameaças das profundezas ou uma estadia permanente no fundo do mar. Conhecimento é poder e seja você um submarinista pronto para começar a afundar seus inimigos com ataques furtivos ou um comandante de navios da superfície buscando dominar seu arsenal anti-submarino, você agora sabe tudo o que precisa sobre os diferentes tipos de armamentos anti-submarinos e como utilizá-los de forma efetiva. Escolha sua embarcação favorita e mostre que você tem o que é preciso para vencer seus oponentes na superfície e nas profundezas dos mares de World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães!